Presidente da República, Francisco Guterresirolo, convida o Ministro de Agricultura e Pesca para a preocupação da população do município Manufaia no Ainaru, durante o diálogo aberto. Vou ir arrematar sobre o Málogo do Presidente da República, Ministro de Agricultura e Pesca, Pedro dos Reis, o jornalista e o Palácio Presidente do Pt Terça-Nehateten, encontro com o resultado que acompanha o município do município de rua. O encontro de hoje, o resultado que acompanha o Sr. Presidente da República via visita ao diálogo com o Manufaia no Ainaru. O Sr. Presidente da República convida o Ministro de Agricultura e Pesca e Pesca para passar tantas informações sobre o alvo, relaciona a sua pergunta durante o diálogo com o Sr. Presidente do Ainaru. Né informa, encontro né, resultado do seu acompanhamento presidente ao diálogo com a comunidade do município Manufaia no Ainaru, relaciona com perguntas nevemos a sua comunidade durante o diálogo. Estou ir nê o problema para a Tevez, mas que responde balum ona. Vai ver balum o info inhalo completa a tono né, Presidente da República via internet tan. Emerenciane Pinto, Estel News. Estel News. Estel News.